Música Dentre os mais antigos e populares divertimentos do Brasil, o Tachacafeira de Angola, na Bahia popularzante denominada Vadiação. Usam os seguintes instrumentos, brimbal, que é imprescindível, atabaques, reco-reco e pandeiro. Não há avaliação sem música. Música Mestre Bimba, que hoje tem uma famada escola em Salvador da Bahia, transformou a antiga capoeira de Angola em luta regional baiana, um tipo especial dessa vadiação. Música A primeira coisa que os lutadores fazem ao entrar no terreiro, é reverenciar a orquestra de Bimbao. Cantam e depois começa a vadiação. O jogo requer o concurso do corpo todo e as pernas desempenham os principais movimentos dessa luta musicada. Música A vadiação, a capoeira, é realmente bonita. Um verdadeiro espetáculo coreográfico. Nela vemos o rabo de arraia, bananeira, meia-lua, chibata, cabeçada, o golpe de pescoço, balão, chapa de pé e aú, que é o salto mortal. Os cantos são monótonos e, nos versos cantados, alovações religiosas de mistura com histórias da vitão, de criaturas legendárias quase divinizadas, como um dia será Mertribimba, o setuagenário, que fez esta exibição de capoeira. A vadiação é um jogo atlético, requer agilidade, destreza e grande ordenação motora e perfeito golpe de vista. Infelizmente, a capoeira está se deconfone. O que podemos ter feito dela, quando o que fizer o ordem nacional, o porto, 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 o O que é isso? É um bom prenúncio de perpetuação as crianças interessantes pela capoeira, o esporte sadio que mortalizou a Samuel, querido de Deus, o maior capoeirista da Bahia, e há muitos outros que se tornaram heróis na Guerra do Paraguai, porque eram bons capoeiras. Vamos aprender a capoeira? A Guerra do Paraguai 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 A Guerra do Paraguai